Deu um beijo na sua mulher e um abraço na sua filhinha Mutou na moto, fez sua oração, pôs a mochilinha e foi trabalhar Não importa como o tempo está, é a vida e eu não vou parar Se faz oito graus o tempo tá nublado e eu não vou parar E nessa madrugada em uma cena de uma entrega onde tudo rolou O GPS joga bem uma viela aberta e o menor enquadrou Emocionou e disparou Eu fico novo, eu fico novo Então me fala menor, se compensou ser covarde Então me fala menor, mas me fala a verdade Pra você foi só cenzão E pra família saudade Pra você foi só cenzão E agora só estou saudade E agora é só saudade Que Deus nos livre e guarde Que Deus nos livre e guarde A minha desses covarde Que Deus no terra a todos aqueles parceiros que já se foi Que não se encontra mais entre nós Que Deus abençoe todos os motoqueiros que estão saindo por corre do dia a dia Pra buscar da família Mais uma do BDK Só por de verdade Então me fala menor, se compensou ser covarde Então me fala menor, mas me fala a verdade Pra você foi só cenzão Pra você foi só cenzão E pra família saudade Pra você foi só cenzão E agora só estou saudade E agora é só saudade Que Deus nos livre e guarde Que Deus nos livre e guarde E assim seja E agora é só saudade E agora é só saudade Que Deus nos livre e guarde A minha desses covarde Aê Que Deus no terra a todos aqueles parceiros que já se foi Que não se encontra mais entre nós Mais uma do BDK Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o bailão vai comer solta agora, hein Ó, ó É o funk da quebrada, caralho Barulhando tudo